O que esperar desse canal em 2020? Vamos conversar sobre isso? Se você é novo por aqui, se você é novo por aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Leila Adriano Stoica, eu sou professora, eu sou empreendedora digital e esse canal é para você que quer empreender ensinando online sem mistérios. Nós falamos aqui sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre criação de conteúdo, também sobre comportamento. Nós falamos de muitas coisas por aqui. Todos os meus cursos estão publicados na Udemy, que é a maior plataforma de cursos online do mundo, mas, é claro, não é só essa plataforma que eu conheço e eu sei muito bem que ela não é a única possibilidade. Nós tratamos de um pouco de tudo aqui, mas o objetivo principal desse canal, como ele nasceu, digamos assim, foi justamente para responder as perguntas dos meus alunos. E ele está crescendo esse canal e eu quero que ele seja cada vez mais um ponto de encontro entre as pessoas que estão aprendendo a empreender online, que estão colocando seus cursos no ar, que querem discutir sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital honesto, correto. Então, aqui vai ser o nosso ponto de encontro. Toda quarta-feira, o grande objetivo de 2020, se você já conhece o canal, você deve ter notado já algumas mudanças por aqui. E o grande objetivo de 2020 é fazer uma aula ao vivo toda quarta-feira. Os horários vão mudar, porque eu também vou trazer convidados, eu também quero dar a possibilidade para que as pessoas participem em diferentes horários, mas será sempre na quarta-feira. Nós faremos a transmissão pelo YouTube sempre que possível e se acontecer alguma coisa, eu vou avisar para vocês, mas nós também vamos usar outras redes sociais para fazer essas transmissões. Então, também nós vamos transmitir no Instagram, no Facebook, mas o ponto de encontro será aqui no YouTube, ok? Até porque as gravações vão ficar sempre por aqui. Você vai poder, então, assinar o canal e ativar esse sininho das notificações, porque assim você sempre vai poder, sempre vai ser lembrado de quando tiver um vídeo novo, quando tiver alguma atividade nova. Eu vou colocar sempre, todos os meses, assim que possível, aqui a programação das nossas aulas ao vivo e você pode sempre definir um lembrete para essas aulas. Então, você clicando aqui, você vê o assunto, ah, interessa para mim, eu tenho perguntas sobre a Udemy. Então, tá, então eu posso ativar o lembrete e assim que nós começarmos, você vai ser avisado, vai ser avisada, ok? Nós também, como eu já falei, teremos outros convidados, teremos outras pessoas, mas eu quero também fazer algumas aulas só eu e você. Só eu e vocês, só eu e os meus alunos, porque, como eu já falei, o objetivo principal desse canal é conversar com os meus alunos, é oferecer aulas gratuitas, é oferecer a possibilidade de eles falarem diretamente comigo. Por quê? Porque, não é? É com muita felicidade que eu digo isso. O meu número de alunos cresce, né? Cresce, tá crescendo sempre mais. Agora, estamos passando aí dos 33 mil alunos. Então, é preciso, sim, que a gente tenha um ponto de encontro, que a gente tenha uma possibilidade de conversar. E para mim, preciso dizer para você que, para mim, fazer ao vivo é muito mais fácil do que ficar gravando. Mas, mesmo assim, toda semana eu pretendo também publicar um novo vídeo, de um vídeo inédito aqui. Inédito ou a atualização de algum vídeo. Por quê? Se você acompanha esse canal há mais tempo, você deve ter visto que alguns dos meus vídeos, dos meus primeiros vídeos, eu ainda estou muito nervosa, eu não sei falar para a câmera, eu repito muito, né? Tenho, mostro todos os meus vídeos de linguagem. E, claro, agora eu já sei fazer um pouco melhor, eu já sei, já estou mais segura. Então, alguns vídeos serão refeitos. Pretendo, pretendo, gente, tá? Pretendo criar vídeos mais rápidos. Então, o nosso encontro ao vivo, nós vamos falar o tempo que nós quisermos, mais os vídeos, sempre tentar fazer vídeos mais curtos. Porque eu sei muito bem que eu falo muito e eu sei muito bem que eu gosto de explicações muito, né? Muito longas. E, às vezes, não é necessário, às vezes, irrita as pessoas e tal. Então, eu vou tentar me controlar, tá bom? Esse é um dos meus objetivos, um dos meus compromissos para 2020. E o que eu quero de você, aqui nesse vídeo, aqui nesse canal e sempre que você puder, é que você me dê, sim, sugestões de conteúdo, que você envia as suas perguntas para que eu possa gravar os vídeos, que você ajude no crescimento desse canal, na construção e no crescimento desse canal. Porque o único objetivo dele é que a gente se encontre, né? Então, eu quero realmente que ele seja útil para você e eu só vou conseguir fazer isso se você colaborar também, ok? Então, se você gostou desse canal, se você é novo por aqui, é novo por aqui, gostou do canal, já assina o canal, ativa, não é? Tá aqui, ó, né? Inscreva-se no canal, já ativa esse sininho das notificações para você receber todas as notificações. Fique de olho, eu também estou nas outras redes sociais, você vai encontrar tudo aqui na descrição desse vídeo e, é claro, você vai encontrar aqui também as minhas outras redes sociais, também aqui diretamente no canal e, se você quiser também, se você gosta de mais conteúdo, você pode ir diretamente no meu site, professora empreendedora online, e você pode saber um pouco mais sobre mim, você pode marcar um horário para conversar comigo, você pode conhecer os meus cursos, pode ler o meu blog e, é claro, você pode escrever diretamente para mim ou até entrar na minha lista de contatos porque, assim, você recebe um resumão da semana, do que aconteceu durante a semana com todos os conteúdos diretamente no seu e-mail e, também, você recebe os cupons de desconto e até os cupons para participar gratuitamente dos meus cursos online, ok? Bom, então, mais uma vez, obrigada, né? Se você já está aqui, obrigada por participar desse canal e vamos em frente fazer um 2020 ainda mais interessante. Tchau, tchau.